Com a chegada do mês de junho e a proximidade dos festejos dos santos do mês já podemos ver a comercialização das tradicionais fogueiras em alguns pontos da capital Seu José Francisco vende as fogueiras há cerca de 5 anos e conta como anda procurando o local As vendas de fogueiras ainda estão fracas, só se melhorar de tarde mas até agora estão fracas as vendas E é no período dos festejos juninos que insurbe e trabalha para organizar os espaços públicos Quem quer vender fogueiras vai ter que providenciar a autorização do órgão Quem não tiver munido da documentação e da autorização a mercadoria vai ser apreendida Esse ano nós vamos intensificar essa questão da fiscalização e aí quem não tiver com essa autorização vai ser apreendida a mercadoria Em torno de 20, 22 pessoas já vieram aqui e já saíram daqui com autorização, com tudo resolvido Bira Rabelo ressalta a importância da licença e explica como é feito o cadastramento A pessoa interessada comparece aqui na insurbe, no parque da sementeira no nosso protocolo da entrada solicitando a área que quer comercializar tanto na praça da Cruz Vermelha, no bairro de Atulio Vargas como naquele canteiro, lá próximo ao nosso mercado municipal, lá do Augusto Franco e tem que estar munido do comprovante de residência, documento de identificação e um registro de compra da lenha Essa é a nossa exigência aqui Nós vamos emitir um boleto Ele vai pagar esse boleto e aí em seguida nós daremos autorização O vendedor fala o que esse período significa para ele As fogueiras para mim é uma tradição que a gente já tem há um bom tempo E é uma coisa que no fim, sempre nesse tempo agora nós arrumamos dinheiro para comprar roupa para os meninos comprar fogos e também comprar roupa para a gente também Então é a tradição de fogueiras para a gente